Olá tio Chico, meu nome é Genilson Arara, Paraíba Queria saber sobre as motos que vêm para o Brasil Como por exemplo as Ontis Vai dar uma balada nas grandes marcas Não, não, Banda Marcial Genilson, não, não vai Não vai fazer nem cosquinha As Ontis vai chegar aqui São motos excelentes, mas vai chegar aqui a preço de CB500X E aí, você prefere pegar uma CB500X ou uma Zontis? CB500X tem 50 cavalos 55 era a NC750X, que agora tem 58 A CB500X tem 50 cavalos Moto cabreocrárica A nova que vai chegar aí, vai chegar com freio duplo Na roda dianteira Suspensão invertida O baralho Faz semi-café, entendeu? Quase semi-café, quase uma semi-máquina de café Expresso Maravilhosa, cabreocrárica E aí vem as Ontis, que é boa Mas vai chegar a 310 Um motorzinho de 30 e pouquinhos 34 cavalos, eu acho E aí? Você paga? Eu não pago Esse é o problema das Ontis no Brasil Tá? O nome é JTZ Esse é o problema Os caras querem dinheiro, dinheiro, dinheiro Obviamente que toda empresa quer dinheiro Mas eles querem dinheiro acima do que é justo, entendeu? Tipo, toda empresa tem que ter um lucro Eles querem acima Tipo assim, eles querem um lucro pra poder comprar mais não sei quantas mil motos lá na frente Então eles não tem um... O que eu digo da JTZ é o seguinte Eles estão no armário de Nárnia Todas as vezes que eles vão lançar uma moto Eles abrem a porta do armário Tá toda a diretoria lá, né? Os proprietários Ficam dentro do armário de Nárnia E em Nárnia Aí quando eles querem lançar uma coisa Eles abrem a porta do armário e falam assim Ó, vamos lançar umas coisas aqui, viu? Aí fecha a porta de novo e continua em Nárnia Porque eles são desconectados da realidade E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento A todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado